Tudo bom, turma do Educar em Casa? Meu nome é Vinícius Farias e eu venho dar aula do oitavo ano de História, ok? Nosso roteiro vai ser da escravidão ao trabalho livre. Nós vamos estar falando da extinção do tráfico negreiro, da emancipação lenta e gradual e sobre os imigrantes, ok? Então vamos lá. Do trabalho escravo ao trabalho livre. Então de 1850 a 1888, a extinção do escravismo foi lento e gradual. Isso porque ela não só foi feita de uma vez, mas uma série de leis que buscavam na realidade mais atrasar o processo de abolição do que de concretizar ele, atrapalharam esse processo, certo? A partir de 1888, com a abolição da escravidão, os escravos passaram a fazer parte dos trabalhadores livres e passaram também a vender o trabalho deles. Só que em uma condição de concorrência com os outros trabalhadores muito menor, ok? Vamos falar agora sobre a extinção do tráfico negreiro. Bom, a extinção do tráfico negreiro foi um fato preponderante para iniciar a abolição dos escravos. Por quê? Se não havia mais o transporte de escravos da África para o Brasil, uma hora ia parar de ter esse tipo de mão de obra, ok? Então o que é que acontece? Só os escravos nascidos no Brasil, só os filhos de escravos nascidos no Brasil, que seria essa mão de obra, né? Porque já não teria mais os que viessem diretamente da África. Então, em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei permitindo que a marinha inglesa capturasse navios que fizessem esse tipo de comércio. Ok? Então, a partir daí, o Brasil se viu pressionado, né? E pela lei Eusébio de Queiroz, ele extinguiu, de uma vez por todas, a possibilidade de haver transporte de escravos da África para o Brasil, certo? Isso aí ocasionou um aumento do tráfico interprovincial entre o Sul e o Nordeste, ok? Vamos agora para o nosso exercício de fixação. Que país pressionava o Brasil para acabar com o comércio de escravos africanos? Vamos lá? Foi a Inglaterra, ok? O que decidiu a lei Eusébio de Queiroz em 1850? Vamos lá? Responderam? Vamos lá. Proibiu o tráfico de negros para o Brasil e estabeleceu severas punições para quem desrespeitasse essa proibição. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir com a nossa aula. Bom, conforme nós já falamos inicialmente, a emancipação se deu de forma lenta e gradual, certo? Então, entre as décadas de 1870 e 1880, cresceu muito as campanhas abolicionistas, certo? Essas campanhas foram promovidas por fazendeiros do Oeste Paulista, pela classe média e por uma série de intelectuais. Ok? Alguns fatores favoreceram ao surgimento dessas campanhas também. Entre esses fatores, o posicionamento do Exército Brasileiro, que tinha se tornado vitorioso na Guerra do Paraguai, que nós já falamos em aulas anteriores, né? E o Exército passou a se negar a fazer a caça de negros fugitivos, ok? Ou seja, os negros fugiam e já não tinha mais o Exército disposto a fazer com que esses negros retornassem, né? Para a escravidão, certo? Esses negros que fugiam, eles formavam quilombos. É bom vocês darem uma lida específica sobre esses quilombos que foram formados, que alguns se tornaram muito famosos na história do Brasil. Em 1871, a Lei Rio Branco, ou a Lei do Ventre Livre, previa que nenhum filho de escravo nascido no Brasil seria escravo, certo? Então, essa lei, na realidade, foi uma tentativa de impedir a emancipação dos escravos, ok? Então, ela foi criada, ela dava liberdade a qualquer escravo que nascesse no Brasil, mas a intenção dela era impedir que a escravidão, que a abolição fosse executada de forma mais rápida. Então, vamos continuar falando agora da emancipação lenta e gradual, ok? Então, vamos lá. Em 1880, conforme nós já falamos, uma série de fundações foram formadas, né? No sentido de tentar acelerar o processo de abolição, né? E entre essas, a sociedade brasileira contra a escravidão no Rio de Janeiro. Certo? Além disso, cresceram várias outras agremiações em outros pontos do país. Vocês podem pesquisar depois algumas dessas agremiações, né? E em 1884, o Ceará declara a libertação dos escravos, sendo essa a primeira província brasileira onde isso ocorreu, ok? Logo em seguida, nós temos a declaração da Lei do Sexogenário, certo? Ou a Lei Saraiva contra Egipte, né? Que prevê a libertação de todos os escravos acima de 65 anos. Então, todos os escravos acima de 65 anos tinham que ser alforreados, né? Os imigrantes. Bom, os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil já em 1819, ok? Eles vieram ainda no governo de Dom João VI e eram suíços alemães. Eles fundaram a cidade de Nova Friburgo e, posteriormente, os alemães se fixaram na província do Rio Grande do Sul. Os imigrantes, eles vieram muito pela necessidade da lavoura cafeeira, certo? E o senador Nicolau de Campos, ele instituiu o sistema de parceria, certo? Depois vocês pesquisem um pouco mais sobre o sistema de parceria, mas para vocês entenderem, os grandes proprietários de lavoura de café da época, eles subsidiavam no início a vinda dos imigrantes, né? Então, eles davam moradia e uma série de benefícios para esses imigrantes e, a posteriori, os imigrantes pagavam com o trabalho, né? E a produção era dividida, certo? De igual forma. Esse processo, vocês vão ver que não foi um processo que deu certo, ok? Bom, vamos agora fazer o nosso exercício de fixação, certo? Os primeiros imigrantes europeus que chegaram ao Brasil foram de Quietnia. Vamos lá? Lembram? Então, foram os suíços alemães, ok? Que, como nós falamos, fundaram Nova Fiburgo e, posteriormente, se fixaram no Rio Grande do Sul. Nossa conclusão. Nós falamos do processo de transição do trabalho escravo ao trabalho livre, né? Principalmente dos pontos da extensão do tráfico negreiro, da emancipação que foi feita de forma lenta e gradual e, no final, da vinda dos imigrantes para substituir a mão de obra dos escravos. Referência. Caderno do Futuro, oitavo ano de história. Ok, até a próxima aula. E aí